Pessoal, vamos falar sobre o caso do general Mark Milley, que, ao que tudo indica, cometeu um ato de traição extremamente sério lá nos Estados Unidos. Vamos entender essa história porque isso fragiliza a posição dos Estados Unidos como um todo no mundo, tá? Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente sinistra do STF, procura-se um mecânico interdimensional, chamando o doutor Hans Shukruti, nome grande demais, número 21, recuo estratégico na mandioca, sanduíche de barata, impressora do Paulo Guedes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso foi divulgado recentemente e está no top das notícias americanas, todo mundo comentando sobre isso, e bem, a primeira coisa que você precisa saber é que isso é meio que proposital, tá? Eles fizeram esse escândalo todo justamente porque eles queriam ter essa discussão toda na divulgação do livro chamado Peril, que é um livro feito pelo jornalista Bob Woodward. Bob Woodward, se você não sabe quem é, é o cara da Walter Gate, é o repórter que vazou, né, ou que noticiou o caso do Walter Gate. Pra quem não lembra, o Walter Gate foi um escândalo que aconteceu em 1970, lá vai bolinha lá nos Estados Unidos, e que acabou com a renúncia do Nixon, né? O presidente Nixon estava fazendo espionagem nos democratas na época e isso veio à tona e ficou um negócio muito feio e coisa e tal, e ele acabou renunciando pra não sofrer o impeachment, né? Então, isso foi conhecido como Watergate. Isso pra dizer, portanto, que esse repórter, que foi o repórter que noticiou o Watergate e agora tá lançando esse livro chamado Peril, o Bob Woodward, é um cara muito conhecido lá, é um repórter muito conceituado lá nos Estados Unidos, é alguém que tem muita credibilidade. E esse livro dele, segundo ele, ele conta mais de 200 conversas com fontes ocultas na administração americana. Então tem coisa pra todos os lados, pra democratas, pra republicanos, mas tudo é fonte anônima, então nada ali tem confirmação. É um jornalista muito conceituado, é um jornalista que tem um histórico muito importante, mas lembra, tudo isso que ele tá falando é fonte que não se identificou, fonte anônima de repórter. Então, isso quer dizer também que existe uma chance disso ser mentira, disso não ser verdade. Bom, de todas as coisas que tem lá, tem um monte de coisas que ele tá explicando, a que mais chamou a atenção de todo mundo, a que tá todo mundo discutindo, é justamente o caso do general Mark Milley. O que que, qual que é a questão toda aqui? O general Mark Milley teria entrado em contato com oficiais chineses antes da eleição, da eleição de novembro de 2020, ou seja, antes do Trump ter perdido a eleição, entrou novamente em contato com eles depois do Trump ter perdido a eleição, assegurando a eles que não haveria uma ação violenta dos Estados Unidos contra a China. Veja, isso poderia ser algo que ele teria feito justamente dentro da cadeia de comando, né? Porque o Trump poderia ter interesse em realmente explicar pros chineses que, olha, não é pra ter, não vai ter ataque, não vai ter briga, não vai ter nada, justamente porque não interessa ninguém entrar em briga com a China, não é uma coisa pra ser feita no final de um mandato, evidentemente, tanto que Trump nunca fez. Mas o que diz o livro é que, na verdade, não foi o Trump ordenando ele a fazer isso. Ele, de iniciativa própria, entrou em contato com a China, que é um país inimigo, e avisou aos oficiais chineses que não haveria um ataque americano naquele negócio. Chegou a falar, inclusive, que mesmo que Trump ordenasse um ataque, não seria obedecido. E, veja, isso é o que o pessoal tá falando aqui, isso é traição. Ele tava tirando o poder do Trump, não foi o caso, mas imagina se nesse meio tempo a China invade Taiwan, coisa e tal, e Trump precisa retaliar. Olha a dor de cabeça que se chega nesse momento, o cara tomando coisas, porque, segundo ele disse, aí veio outra história. Por que ele tá dizendo isso? Segundo diz a matéria, ele entrou em contato com a Nancy Pelosi, que é uma democrata da oposição lá a Trump, que teria manifestado a ele a preocupação sobre isso, que Trump iniciasse uma guerra pra não sair do poder, aquele negócio todo, naquele período depois de ele ter perdido a eleição e coisa e tal. E o general falou, não, não se preocupe, que vai passar por mim isso e não vai acontecer. Ou seja, de fato, ele tava tomando uma decisão em nome do presidente. Isso mostra duas coisas. Primeira coisa, o desespero do establishment, né, como é que lá nos Estados Unidos também, tal como a gente tá vendo aqui no Brasil, o governo como um todo toma decisões muito mais radicais do que o presidente. No final das contas, o presidente é só uma figurinha que tá ali, mas na prática quem manda mesmo é o Deep State, são aqueles funcionários de segundo, terceiro escalão que estão ali e que eles comandam o governo, né. É o que a gente fala, o governo ganha uma vida própria, democracia, eleição, esse tipo de coisa é uma besteira. A gente tá vendo aqui no Brasil também, você vota no cara querendo que libere armas, querendo que privatize coisa, querendo que faça isso daí, nada disso consegue passar porque o STF não deixa, porque a Câmara não deixa, porque coloca um empecilho os mil na administração. E é o que a gente tá vendo também lá nos Estados Unidos. O Trump era o comandante, em tese, ele era o comandante das Forças Armadas, mas naquele momento, se ele precisasse mandar alguma coisa realmente, ele não conseguiria mandar nada. E veja, depois que ele tinha perdido a eleição pro Biden, isso era outra história, porque realmente nessa situação você tem o caso clássico do presidente lá, que é o Pato Manco, que não consegue fazer nada, né, porque de fato ele já não tem mais poder, isso é tradicional. Ele tá ali cumprindo tabela até o final do mandato. Mas lembra, essa conversa toda entre o general e os chineses começou antes da eleição, antes do dia da votação, em 3 de outubro do ano passado. Então, realmente uma situação bastante crítica, uma situação bastante delicada, isso mostra que o presidente americano nem sempre tá mandando de verdade, e isso daí pode ser um prato cheio pra quem quiser realmente peitar os Estados Unidos militarmente. Inclusive, isso gerou um problema, porque existe um precedente pra isso, tá? Houve um caso já em que o presidente Truman, na época, demitiu o comandante das Forças Armadas Americanas. Ah, isso é outra coisa, tá? Esse general aqui, eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas ele não é um general qualquer, ele é o comandante das Forças Armadas Americanas. Mas voltando ao caso do Truman, ele em determinado momento queria expandir a guerra da Coreia lá na época e ele foi demitido justamente porque ele começou a falar com outros países por trás do presidente. Sem o presidente saber, ele começou a traçar acordos pra continuar a guerra da Coreia e nesse momento ele foi demitido como general, como comandante das Forças Armadas, pelo motivo óbvio que o papel dele não era esse. Quem decide estrategicamente, em tese, pela Constituição, é o presidente. O presidente, se ele quisesse entrar em guerra contra a China, evidentemente que ele poderia ter entrado em guerra contra a China. Olha a dor de cabeça que isso iria gerar. Mas como eu falo, o pior é a imagem que fica agora da situação de comando nos Estados Unidos. Afinal, quem é que manda nos Estados Unidos? É o presidente mesmo? Ou são os generais lá do Pentágono que decidem as coisas? É o que eu falo pra vocês. No final das contas, meu amigo, o Estado não é eleição, democracia. Isso tudo é uma brincadeira. Por isso que eu digo, não faz diferença. E o Estado como um todo, o Deep State, e o Deep State, veja, não é uma corporação paralela ao Estado que manda nos Estados Unidos. Eu não acredito nisso. Eu encaro o Deep State simplesmente como a soma das vontades individuais desses vários funcionários públicos em órgãos, em cargos intermediários que tem ali. Todo mundo ali tem interesse em aumentar o tamanho do Estado, porque aumentando o tamanho do Estado aumenta um pouquinho o poder daquela pessoa sobre o resto da sociedade. Então, esse interesse comum dessas pessoas no Estado acaba fazendo o Estado ter uma vontade própria, que é a vontade de sempre crescer. Não importa o presidente que tá lá, a gente tá vendo isso aqui no Brasil, né? O Bolsonaro vai pra um lado, o STF joga pro outro. Por quê? Porque o corpo, a máquina estatal, não quer ir naquele sentido. A máquina estatal tem uma vontade própria. E democracia, meu amigo, se você acha que muda alguma coisa, você tá muito enganado. Existe chance de começar a mudar se Bolsonaro for reeleito? Talvez tenha alguma chance de começar a mudar se Bolsonaro for reeleito. Mas pode ter certeza, da mesma forma que lá nos Estados Unidos os democratas fizeram o diabo para o Trump não se reeleger, vão fazer aqui no Brasil também contra o Bolsonaro ano que vem. Vão fazer todo o possível e mais alguma coisa. No final das contas, no longo prazo, não faz diferença, como eu disse pra você. Porque a gente tá vendo essas coisas, esse desespero do Deep State, esse desespero da esquerda, justamente porque eles percebem que estão perdendo essa guerra. Eles percebem que eles não estão conseguindo nem com isso manter o controle sobre a população. É por isso que eu falo pra vocês que eu acho que tem uma chance muito grande do Bolsonaro se reeleger ano que vem, diferente da situação do Trump lá nos Estados Unidos. Não que a esquerda não vá fazer o diabo pra impedir isso. Vão fazer com certeza. A questão é que eu acho que nem com isso eles conseguem. E, bom, lá nos Estados Unidos, com relação ao caso aqui, estão pedindo pra ele renunciar, né? Mas, veja, ainda não se sabe se é verdade. Porque, lembra, é um livro com citações de fontes anônimas. Então, ainda não foi confirmado que ele, de fato, falou com essas pessoas lá na China. Sem dúvida alguma se falou. É uma situação bastante crítica, né? O Biden pode até achar muito legal que ele tá agora. Não, porque ele é legal. Ele foi contra o Trump, porque o Trump está louco, não sei o que lá. Isso aqui é do UOL, né? Então é claramente esquerdista pra caramba e tal. Mas, no final das contas, meu amigo, o Biden vai ficar sabendo também que ele pode ter certeza. Se ele começar a querer fazer alguma coisa sem a anuência desse pessoal, não vai conseguir. O pessoal não vai querer. No final das contas, o poder do próprio Biden foi diminuído com essa história. Vão deixar barato? Não sei. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.